Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar aqui as análises do final de semana, agora com mais uma operação de usnagem, a São Martinho, como dito, a operação de usnagem, a gente tem a análise do primeiro trimestre, se não me engano, aqui embaixo na descrição, mas tem uma análise anterior mais recente, operação de morgem de cana para produção de etanol e açúcar, também com um delta, uma pequena produção de etanol pelo milho, que a gente teve inclusive comentários aí na teleconferência de redução na pressão para investimento naquela área, dado justamente a dinâmica que a gente vai ver de etanol versus açúcar, que não é das mais positivas para o etanol nesse momento. A análise bem direta, sem frufru, e com a mesma lógica das outras operações que foram analisadas, a operação roda muito bem e com consistência, apesar do trimestre negativo na operação financeira afetado pela dinâmica de etanol versus açúcar. Então o que eu quero dizer é, operacionalmente, a capacidade deles de rodar o negócio muito positiva, dado a evolução, a oscilação ali de preço de etanol versus entrega de quantidade de açúcar e etanol, a gente tem justamente um resultado da operação financeira afetado negativamente, que também afetou outras operações como Raizen e Jales Machado, que foram analisadas nesse final de semana, com o diferencial da Raizen ter uma participação agressiva dentro da operação vinculada à distribuição de combustível, que daí não é afetado por esse tipo de coisa. Então acaba ajudando ali, quando eu penso médio e longo prazo, na qualidade operacional, na entrega, consistência operacional financeira da Raizen. A questão aqui é com o setor, como dito nas outras análises, da dificuldade de prever a dinâmica futura, uma vez que mesmo supondo que eles façam tudo certo, que é o que eles geralmente fazem, as operações rodam bem, tanto Raizen quanto Jales Machado quanto São Martinho, ainda temos com fatores exógenos, preço de petróleo, preço de açúcar, câmbio, milho, dinâmica de comércio internacional, safra, clima e por aí vai. Explicado com exemplificação na análise passada que está aqui embaixo na descrição, não vou ficar fazendo esse misancene toda vez. O RED com o contrato dos futuros ajuda a mitigar, mas novamente, sem bola de cristal, não resolve, certo? É um caso de best effort, eles vão travando o preço, pode ser que seja mais positivo, menos negativo, garante algum nível de previsibilidade e consistência, mas consistência pode ser negativa, certo? Comentado mais a fundo, como dito na análise passada, a estrutura acionária na tela para a informação dos senhores e senhoritas, não sei quem está assistindo, mas a vocês, tá? Oscilação do preço desde a última análise na sequência, queda mais forte no período, 28%, alguma coisa assim, se não me engano, tá? Então, não o momento dos mais positivos para a operação. Destaques operacionais do trimestre para dar um pouco mais de cor, a gente vê inclusive a dinâmica entre mix ali de açúcar e etanol, não vejo como ponto a ser avaliado, uma vez que a empresa sabe rodar a operação, essa não é a questão, isso não é o que afetou negativamente a qualidade do resultado, tá? A gente passa, então, ao do diligence, onde a gente vê claramente nove meses como mais representativo, como nas outras operações, dado que pegam a parte maior da safra e representam a parte maior do ciclo, tá? Receita líquida com crescimento de 4,9% ano contra ano trimestral, 6,8% de queda quando a gente faz nove meses desse ano versus nove meses do ano passado. Ebitos ajustado com uma queda de 9,2% ano contra ano trimestral, queda mais forte aí de 21,4% quando eu penso nove meses, a margem do trimestral 43,7%, um pouco acima do 42,6% entregues no mesmo período do ano passado, e os nove meses com margem consideravelmente abaixo, em 42,6% versus 50,5% da safra do ano passado, os nove meses da safra do ano passado. Lucro líquido caixa com uma queda mais agressiva, 58,6% no trimestre, ano contra ano, e 27,1% de queda quando eu penso nove meses, então algum nível aí de alívio graças aos outros meses que devem ter entregue um resultado não tão negativo. Alavancagem 1,66 vezes a dívida líquida sobrebítida versus 1,24 no mesmo período do ano passado, nada que assuste, tá? Algo para observar, porque algum aumento ali, mas nada que assuste. O cronograma de pagamento na tela, que mostra a operação com alguma avaliação a ser feita aí no caixa versus os próximos dois anos, mas nada também que seja problemático, tá? Como dito, trimestre impressionado, em grande parte pela dinâmica etanol versus açúcar, que a gente vê na tela representada aí por volume vendido versus preço recebido por, se não me engano, tonelada, mas está aí na tela as medidas, tá? Como as outras do setor, diga-se de passagem. A gente viu essa mesma dinâmica em todas as outras, algumas reagindo melhor, outras reagindo pior, mas assim, novamente, é na base do... acho que vai para algum lugar, então assim, não é como se fosse mérito de quem pegou um mix mais próximo, aqui é bem chutado a coisa como um todo. Finalizando, sem encher linguiça, a operação roda bem, o resultado pontualmente negativo prova o ponto feito anteriormente em todas as análises anteriores a isso, certo? Determinar a validade do investimento exige enxergar a trajetória da operação, a quantidade de fatores exógenos somada a um mundo com volatilidade mais exuberante nesse momento não me permite ver com clareza como será a evolução operacional de nenhuma delas, com um delta menos ali de problema para a raiz, porque tem uma parte muito relevante que diga a gente passar e salvou o trimestre, que é a parte ali de distribuição de combustível, tá? E como eu não opero no chute, não tenho qualquer interesse no ativo nesse momento. Então dúvida! Dúvida sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como um mero detalhe, amanhã nós temos abertura de mercado logo cedo, teremos também a live de segunda, das 8 da noite às 10 da noite, como sempre tirando dúvida de vocês. Um beijo enorme e bom restinho de final de semana aí. Valeu galera, beijão!